Oi gente eu sou o Jotinho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera dessa vez mais um vídeo de Free Fire aqui no canal e hoje ranqueada, ranqueada top, 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 ranqueada da nova temporada então vamos lá pessoal A partir de hoje eu tô rumo a Mestre no Free Fire tá, eu quero focar no Mestre, eu quero ir atrás do Mestre então mano já vai deixando seu like se você acredita que eu vou chegar a Mestre porque eu vou jogar bastante E eu quero fazer uns esquadros com vocês inscritos também então se você quer mais Free Fire aqui no canal se inscreve aí, ativa o sininho e dá muito like nesse vídeo Eu quero 300 likes nesse vídeo, fechou? 300 likes nesse vídeo pra gente ficar muito feliz, muito contente, muito fraules, fechou? Outra coisa também gente eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá na descrição, passa lá e me segue, fechou? Pra você não perder nenhuma live, nenhuma livezinha porque eu faço live lá, eu tô fazendo live até de Free Fire lá então vai pra lá, cola lá que é nóis, beleza? E aí gente, se você curte Free Fire no comentário, é Free Fire aí que eu vou dar um coração no seu comentário E show, tem um maluco caindo ali, tô aqui com o meu gatinho que eu ganhei, né, na cagada da vida na roleta E mano, eu ganhei esse gato e eu fiquei tipo, caraca, um gato no Free Fire, eu fiquei devagarzinho, aí eu tipo, pra que serve isso? Não serve pra nada mano, esse gato é o gato mais inútil que eu vi na minha vida mano, ele não faz nada, eu juro Eu não entendi porque a galera não colocou isso aqui no jogo, mas, né, fazer o que, né galera, fazer o que? Já que eles quisem colocar, se eles colocaram, é pra ter alguma coisa, ou pra você gastar dinheiro no jogo Ou, sei lá, daqui uns anos vai ter alguma coisa pra fazer com esse bicho aí Bom, pelo menos eu espero que tenha alguma função pra ele, porque né, se gastar diamante com isso aqui também não recomendo não, tá gente? Então se você tá pensando, ah, eu quero um gato, não recomendo não Olha aí, aqui o moleque caiu do meu lado, mano, vai tomar aquela moreu Ninguém mandou cair do lado do Minho, né mano? Ninguém mandou cair do meu lado, mano Ninguém mandou cair do meu lado, na última temporada eu fiquei ouro 4, nessa é rumo a mestre, tá ligado? Porque nessa a gente vai focar bonitão aqui nesse joguinho bonito, tá ligado? Vamos focar um pouquinho aqui no Free Fire, então galera, se quer mais Free Fire, não esquece de deixar seu like aí no vídeo, fechou? Porque é sempre bom você dar like no vídeo, mano, porque eu sou profissional, é, sou muito profissional, não sei o que, vocês não tem noção Falando em profissional, galera, eu zoei isso em um live e até em um vídeo também Eu falei, porque é um pouco o que eu falo sempre, só por zoa, tá ligado? Que foi, eu falei, ah mano, eu sou muito profissional, quem é piozinho ao lado de mim, o piozinho é um lixo, não sei o que Falei que o piozinho era ruim, o Free Fire, que não sei o que, e a galera pensou, mas só me xingar É, a galera começou a falar, já tinha, é, o piozinho é muito bom, não sei o que, não fala do piozinho, seu lixo, não sei o que É, você, o piozinho, você não é ninguém perto dele Galera, era uma zoeira, tá? Eu peguei a arma mais famosa do mundo aqui, o galera é uma fama Era uma zoeira, mano, sim, pera aí, vamos pegar umas paradas aqui Era zoeira, eu tava brincando, eu tava zoando que eu sou ruim, tá? Antes que alguém, né, ficar assim Caraca, tem nego de carro aqui, mano, eu já tô escutando Galera, eu começo a pensar que eu era o tretado com o piozinho, mano Mano, piozinho, galera, é um dos canais de Free Fire que eu mais vejo, mano Matei, já foi, peguei coxa mesmo, tá ligado? Joguei como? Tipo, eu gosto de assistir muito o canal dele, porque eu não tô, tipo, porque eu taria, tá ligado? Eita, pio, não Não tem porque eu taria ter contra o cara, mano Pô, mano, a história do piozinho é zica, mano Quem já viu o vídeo da história dele, quem assiste os vídeos do cara, mano O cara é top, eu assisto muito o canal dele, tipo, eu sou muito fã dele, tá ligado? Então, galera, às vezes quando eu falo alguma coisa no vídeo, é brincando, tá? Então, se eu falar que eu sou melhor que é o gato, que o gato é noob Mano, é zoeira, tá? Entenderam? É uma zoeirinha de leves assim e tal, beleza? Não é eu falando isso de verdade não, tá, gente? Então, bora entender aí as coisas de vocês falarem Porque, mano, eu fiquei tipo, caraca, mano, não é isso que o pessoal tá entendendo Na live eu acho que eu expliquei ainda Essa parada aí Na live eu dei uma explicada, o pessoal entendeu Mas teve alguns comentários aqui no vídeo que o pessoal não entendeu Outro vídeo que eu comento aqui Opa Vamos atropelar isso aqui Isso é carrinho mesmo, mano Isso é carrinho pra aprender Pra não atirar na gente, mas Pra aprender Não era pra atropelar o que dei no tiro Mas, né, tamo aqui Tamo na conversinha, tamo no papo legal Então, né, dane-se Moriu Isso é o que importa Então, galera Quando eu zoeira É uma coisa, tá? Ó o cara ali, ó Pem, 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 pem Pem, 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 pem Já foi Quando eu zoa com uma coisa É zoeira mesmo, tá, gente? Relaxa Não tô falando Ah, eu sou mito Que não sei o que Pera, eu fiz quatro kills já, mano O que que eu tô fazendo aqui? Então, relaxa, tá, gente? Relaxa aí Quando eu zoar com alguma coisa em algum vídeo Vocês aprendem que é zoeira nas coisas Porque, mano A gente zoa, tá? Mano, pô Eu melhor que o Piozinho Desde quando na minha vida? Pô, mano Se eu quiser ser melhor que ele Eu vou tentar ser melhor, tá ligado? Putz, era pra dirigir, mano Bora Eu vou tentar ser melhor Eu vou treinar pra isso Mas Não sou nada contra ele, não, né, mano? Tipo, eu assisto muitos vídeos dele Dou muita risada com o cara O cara é muito engraçado Muito top Ele, ué, o gato É uma galera que eu assisto Que eu Caraca, ou mais um cara aqui, ó Vai morrer, mano Vai morrer Vai aprender a não ser Eu tô muito sem carrinho Nisso aqui, mano Eu tô muito sem carrinho Júlio É a parte da que eu tô mais sem carrinho Eu não gosto sem carrinho Mas eu tô conversando aqui Tô empolgando E tô dando isso, tá ligado? Tô atropelando mesmo, mano Pra aprender a não mexer com nós Tá ligado? Pra não aprender a mexer com nós Eu não quero me preocupar com Ah, tá, nego? Eu quero jogar Só apenas isso Apenas isso E ser feliz, galera Então, pessoal Então, não pensa Não comenta coisa Não dá dislike Por causa disso, tá? Sou fã dos caras Curto muito os vídeos dos caras Os caras fazem o conteúdo Muito da hora Dentro do Free Fire É uma inspiração Pra mim Normalmente que eu pensei Em fazer vídeos de Free Fire Pô, curto Basta de assistir Piozinho, PlayHard É o gato Mano Se um dia eu jogar Gravasse com um cara desse Eu ficaria muito feliz também Porque, mano Os caras É zica do joguinho Tá ligado? Eles são zicas Putz, eu troquei minha arma Por isso aqui, mano É sério isso? Agora que eu percebi Tá dando Vai de fama, mano Lá na frente A gente vai arrumar outro loot aí De outra coisa Mas é melhor Não sei Vai que a gente controla Tem um bagulho piscando aqui, mano Aqui é outro cogumelo Só de Ferrari Black Mano, tá ligado Putz, sem liga aqui Espera aí Calma Onde é que vem tiro, galera? Onde é que vem? Ali Olha o amigão lá, ó Olha o amigão lá, ó Tomou, tomou Já foi Já foi Pra aprender a não atirar em mim Pra aprender a não atirar em mim Então com 19 Tem 18 pessoas vivas aí, ó GG E outra coisa Que eu comentei, mano É... Eu comentei Outra parada Que eu comentei num vídeo Foi questão do lança Quem usa o lança é noob E, mano Realmente Não é que Quem usa o lança é noob Pô, quem sabe jogar de lança Parabéns, mano Mas... É que, mano Tá chato demais A parada de lança Aqui no Free Fire Sério Galena falou que reduziu Eu espero que tenha realmente reduzido Porque, mano Tava muito chato Em todo jogo Toda partida Ranqueada e tal Usou normal mesmo O pessoal tava vindo de lança E matando, mano Tipo, não tem aquela parada Do tiro, tá ligado Não tem aquela parada Que você, pô Joga felizão E joga mesmo Pra valer, tá ligado Não tava com essa parada Então, tomara que reduza Realmente mesmo E só vamos No nosso carrão Aqui, galera Tamo com 6 kills Tem 16 vivos Aí dá pra gente Ganhar isso aqui, mano Dá pra gente ganhar isso aqui, galera Tem outro cara ali Tá tendo treta ali, ó Vamos atropelar os dois Só de zoas Cadê os caras? Cheguei aqui, mano Não vai atropelar, não Vamos pra cima No tiro mesmo Tá ligado? Cadê? Cadê? Os caras ficam quietos, mano Bem na hora que eu cheguei Cheguei Acabou a brincadeira, mano Ah, sério isso? Sério isso Eu cheguei Acabou o rolê de brincadeirizinhas Aqui da galera Ô, pessoal Aí, troll, hein, mano Trollou Tava mó feliz, mano Vinha pro fight aqui Pra meter bala na galera, mano Só balinha tava na cabeça Pra tinha-se Brau, brau Brau Que dia velho, mano Cê é louco Cê é louco, Tchê Matou o cara aqui, mano Cê matou o cara aqui Ele correu Vamos pegar esse aqui Deixa o item pra mim Opa, aqui, meninão Aprender a não pegar de costas Pra não aprender a pegar de costas Vamos relar nossa vida aqui Vamos subir aqui, boa Mais um aqui, damos 7 kills Caraca, 7 kills na ranqueada Eu tô jogando o que, mano? Tô melhor que piozinho, mano, quem é piozinho? Quem é piozinho, tá ligado? Quem é o gato? Aí a galera já fica aqui Já vai fazer o ar Mas é brincadeira, tô jogando bem, mano Real, eu tô jogando bem Mas aí não precisa tumultuar aí não, tá, gente? Deixa eu ver se tem algum kit aqui de vida Moço, mano Tá, não tem nada andando Se eu vou, vou assim mesmo Bora Bora, 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 galera Vamos que vamos Vamos que vamos Aqui na frente tem um kit Eu poderia ter pegado meu carrinho, né? Realmente, pegado meu carrinho aí Taca ali pau nele, tá ligado? Taca ali pau Nesse caraca Tava tudo lotado aqui mesmo, né? Dropa isso Peguei isso aqui Beleza Boa Bora Bora, tem um carro Esse carro aqui funciona? Funciona não, mano Por que não funciona esse? Se os outros funcionam É preconceito com o carrinho Só porque ele é meio velho, hein? Panela velha que faz comida boa, tá? Vou avisar logo aí Panela velha que faz comida boa 7 kills brabo De mais 11 vivos Dá pra ganhar, molecada Dá pra ganhar isso aqui Dá pra ganhar isso aqui E aí já ganha a nossa primeira ranqueada Da nova temporada, mano A primeira ranqueada que eu tô Jogando da nova temporada aí Quem sabe a gente ganha isso aqui Quem sabe a gente ganha aqui Ia ser top Esse dos rolês, tá ligado? Ia ser zica Ó, drop ali Tem dropzinho ali, hein? Tem nego de carro aqui também O jogo vai virar nessa parada de carro aqui Pera aí Opa E aí, amigão? Vai correr? Vai correr mais não, mano Ah, mano Não serve isso Zé Carrinho Falou o cara que me levou uns 3, né? De carro aí Sério isso, mano Que esse cara vai correr Opa, o carro explodiu Se ficar lá, morre Já sabe disso, né? Toma Boa Vamos avançar aqui mais um pouquinho Cadê ele? Foi atrás da árvore Tá atrás da árvore pra subir vida Certeza Quer ver? Quer ver? Bota a cara, mano O cara vazou, mano O cara vazou, galera Será que ele morreu pra... Pra explodir? Não, não morreu não, mano Bom Se ele morreu ou não Eu vou vazar Tá? Porque a safe tá vindo aí, ó O bicho tá vindo aí, galera O bicho tá vindo aí Não quero morrer Tá? Não quero morrer Quero ficar vivo Então eu vou vazar Se ele morrer lá pra safe Ele morra Não tem problema Ó o cara Ó o amigão ali, ó Ó o amigão aqui, ó Correndo aqui, mano Tá correndo aqui Por quê, mano? Você tá com medo da safe também? Você tá com medo da safe também? Cadê? Cadê o jovem pimpolho? O jovem cacaroto Ó lá Tomou Tomou na nuca Já foi Já foi, já foi Ó o bicho comendo aqui Vai morrer Não vai não, mano Quem confia, a gente dá um Não vamos morrer não Pra isso aqui, mano Tamo bem Dá pra ganhar, mano Dá pra ganhar isso aqui, ó Que safe nada, mano Nem a safe me mata, mano Eu tô no, 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 no ferrou É? Na água não, na água não, na água não Não morre não, não morre não Não morre não, não morre não Não morre não, não morre não Tô vivo Eu sou imortal, mano Nesse jogo aqui Me respeita Que eu, que eu tô Eu falei que essa Essa é a temporada do meu mestre, mano Essa é a temporada do mestre, tá ligado? Essa é a temporada que eu vou meter o louco Oito kills Brabo demais Jogamos como? Fino do fino Tá ligado? Jogando fino do fino Tamo jogando bem Tamo jogando o legal Do sensacional E, resumo da história do vídeo Não temos trenta com o Piozinho Não, não sou nada contra o cara Mano, o cara é Zika Tá? Zika, mano Zika Ó o outro aqui, ó O cara tá Tá na Disney, ó Já foi Tem mais? Tem mais? Tem mais nego? Tem não Bom Se tiver Eu vou não sair no horário pra cá Porque eu vou vazar, tá? Vou vazar Não quero problema Quero ir pra safe Tá ligado? Nove kills Sensacional Tamo jogando muito bem Tá ligado? Jogando o fino do fino Tem cara ali, mano? Pegando bagulha? Não sei Faça a mínima, galera Não sei, não sei, não sei Mas se tiver também Vai ser B.O. pra mim Porque ele pode pegar arma de luz Mas, pelo visto Ele não tá não Tem ninguém além não, galera Show Cinco nego vivo aí Pra gente poder brincar Pra gente poder Abalhar os corações Abalhar os corações E tentar ganhar Nossa primeira mestre Nossa primeira mestre Não, nossa primeira Ranked Aqui no Free Fire Da nova temporada Quero ganhar Quero rumo a Meu mestre, mano Meu mestre Se eu não ganhar mestre nessa temporada Se eu não chegar a mestre nessa temporada Eu Eu não faço nada, mano Eu sento e choro Tem cara ali? Tem não Tem não Não tem não Não tem não Temos nossa fogueirinha de macumba ali Caso a gente necessite Tá ligado? Caso a gente necessite usar Tá ligado? Com alguma coisa Aí a gente utiliza também Caso subir vida, né? E tal É sempre bom É sempre bom Cadê os migos? Cadê os manos Brown, mano? Os manos loucos Tá ligado? Os manos loucos Eu vi Gosto de tira De bala Poupoupou Na texta Tá ligado? Cadê eles Botas as caras aí Caraca, mano Isso é louco, filho Queria brincar Três vivos Três vivos, moleque Três vivos Para a gente poder Ganhar isso aqui Cadê o Morro O mogul Cadê os manos Tem seis pessoas Em da gente Seis pessoas Seja nossa partida Opa Alguém atirou aqui bonito, mano Foi um papo que doeu no meu ouvido Cadê o Migo? Cadê o maluco, mano? O cara tá louco Quem acha? Quem acha que ele vai Pra atirar no próximo mês do Free Fire? Que moita, mano, é sério isso Falou, mano, vai Dois caras, galera Dois carinhas Pra gente poder Jogar aqui o Fino do Fino, mano Dez quilos Opa Tem mais um Cadê ele? Ali, mano Já foi Falta mais um Pra gente bater doze quilos e ganhar isso aqui, hein Quem confia? Será que a gente leva? Cadê o Brody? O Brody tá por aqui Tá por aqui por baixo Na calma, na conferência Tá ligado? Na calma, na sabedoria O cara tá por aqui Não sei onde Puts, ferrou Ferrou Calma, calma, galera Vamos dar um cover Tá ligado? Vamos dar aquele Aquele cover Vamos subir um pouco da vida Porque eu não tô Eu não tenho visão do inimigo Eu sei que ele tá por ali Murali Murali Mas eu não tenho visão dele completamente, né Cadê ele? Ali Vem correndo Boia! GG, moleque Cara, doze quilos Primeira partida que eu jogo da nova temporada Na ranqueada Mano Já tamo no Prata 2 Vai, sobe mais um Vai, Prata 2 Vamos daqui a pouco Vou pra outra categoria Só bora, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui É nóis, galera Deixa o seu like Quer mais Free Fire? Com martírio aí Jogamos muito E aí, galera Nada contra o Piozinho Nada contra ninguém E aí, galera Valeu, valeu E eu Fui, molecada E aí